Eu acredito nessa conexão física e emocional, né, nesse alinhamento do coito, sim, eu acredito porque eu vivenci, eu vivo isso, gente, eu sei a importância que isso, claro, tudo vai depender da vibe, depende do casal, do momento, né, também, mas o sexo com essa conexão física e emocional é muito, é muito, é bom, é bom danado. Oi, galera, e hoje vamos falar de alinhamento coital, como proporcionar e sentir prazer na penetração, desses vídeos vocês sabem que eu curto demais falar, porque eu sei que vocês gostam aí também, e me pediram, então eu fiquei, pô, descaramba e tal, né, pô, bora lá, bora levar, assim, o vídeo pra galera, assim, falando sobre alinhamento coital, dando dicas aí, né, pra que vocês venham arrasar nessa técnica aí, dando, é, proporcionando e sentindo prazer. E onde foi, como que viralizou esse tal alinhamento coital, preta? Como fazer o alinhamento coital? O que é o alinhamento coital? Essa caliente série da Netflix, Sexy Life, a protagonista, a Billie, né, ela se refere, ela comenta sobre o Brad da seguinte forma, eu me senti muito mais próxima dele do que eu já me senti com qualquer uma outra pessoa, e olha que a Billie, né, já teve muitos parceiros, e essa técnica, gente, ela é infalível, é maravilhosa, eu, como mulher, como praticante do ato, eu posso falar, tá, e é muito bom, eu sempre tenho falado pra vocês a importância de você saber penetrar, né, é, a maioria das mulheres, ou uma grande parte das mulheres, elas têm orgasmo clitoriano, então, o homem saber penetrar, a mulher saber também receber a penetração, isso é muito importante, viu, meninas, pra que vocês venham ter orgasmo, e pros meninos aí, proporcionar orgasmo pra sua parceira. Chegou até aí, então já curte logo o meu vídeo, se inscreve no meu canal também, comenta aí, que isso é muito importante, os comentários de vocês, a interação de vocês, é o motivo pelo qual a gente tá aqui, né, gente, se não fosse vocês, a gente estaria aqui fazendo o quê? Me diga, nada! Muitos homens, na hora da penetração, eles esquecem da glande do clitóris, tá? E a melhor penetração, não é à toa, que muitas mulheres curtem ali aquela cavalgada tradicional, onde elas têm todo, né, aquele molejo, aquela sarração, aquele estímulo no órgão, na glande do órgão clitóris. Então são muitas as mulheres que curtem, né, essa sarração aí no clitóris. E eu, como mulher, eu posso falar, na hora da penetração, procure posições, a mulher tenha esse estímulo aí, na hora da penetração. E quando nós falamos desse alinhamento coital, gente, a posição de papai e mamãe é essa, clássica posição de papai e mamãe, né, Aquele dia é de muitos homens e muitas mulheres, principalmente dos românticos, tá? E essa aqui é a posição do missionário. O que eu achei muito interessante no assunto é que alguns profissionais garantem que esse alinhamento coital, o alinhamento do coito, ocorre na posição do missionário. Outros, na posição de papai e mamãe. E a técnica que a mágica acontece, quando o homem, ele sabe penetrar, ele procura penetrar, estimulando o clitóris ao mesmo tempo, onde a mulher tem o clitóris estimulado pelo pubis do homem, ou até mesmo aqui pela, abaixo aqui do abdômen, né, da barriga, tá? Então, assim, são esses dois pontos aí que o homem consegue, dependendo do corpo do casal, dependendo de muitas coisas aí, ele vai conseguir estimular, tá? A glândula do clitóris enquanto ele penetra. Mas vai vir a mágica aí, tá? Pera aí. Outra coisa que eu acho bem interessante nessa posição, ainda mais quando a mulher sabe também se pôr, né? Não vou fazer aqui, né, gente? Por isso que é importante que a mulher conheça o corpo dela, pra ela também fazer parte do negócio junto com o parceiro, é que ela vai ter também as suas terminações nervosas ali da entrada da vagina, internamente, dependendo do modelo também, do órgão do parceiro, do membro do parceiro, estimulado. Então, olha só, ela vai ter as suas terminações nervosas internas estimuladas pelo membro, tá? E vai ter aqui a glândula do clitóris estimulada pelo pubis. Um jeito onde você tenha todo aquele estímulo ali, internamente e externamente na tua parceira. Agora, a mágica acontece quando tem o olho no olho. Tem muito casal que não gosta dessa de olho no olho. Mas é nesse momento do olho no olho que a mágica acontece. É muito bom você... Eu adoro, né? Não é sempre. Tem vezes que a gente tá uma rapidinha, né? Tem vezes que é aquele mais selvagem, aquela coisa mais... Ah, Gé, eu não gosto não, tô brincando. Então, e aí, né? Mas tem vezes que a gente faz, assim, um romântico, uma coisa bem gostosa. Aquele olho no olho. Você olhar pro teu parceiro e ver que ele tá gostando do teu corpo, que ele tá sentindo prazer em penetrar em você. Você olhar pra ela e ela, né? Estar ali no rosto dela estampado. O prazer que você está proporcionando. Então, você é muito gostoso. É muito bom essa troca. E isso, sim, aumenta, claro, a afinidade, a ciclonia ali, a conexão entre o casal. Aumenta sem dúvida. Sem dúvida. Então, quer fazer um negócio gostoso, assim, pra que ela lembre no outro dia. Pra que ele lembre no outro dia. Abram os olhos e expressem tudo que, né? Outra pessoa está ali proporcionando ali. Isso é muito importante, né? A gente tem falado sobre gemidos e sussurros. A importância pra muitas pessoas de você demonstrar com a tua cara ali, né? Aquela coisa, deixar a feminilidade, a masculinidade, a sensualidade, a sexualidade. Colocar tudo pra fora é muito importante na hora H. Uma coisa que eu achei muito interessante também na Billie, é que ela gemia muito, né? Não sei se vocês viram, assim, eles... Sabe, assim, eles... Né? Se isso assim... Eu acho que ela forçou muito, né, gente? Mas, assim, eu tô sempre falando pra vocês que é muito importante essa do gemido e tal. Então, esse é o famoso alinhamento coital. Quando você consegue dar prazer pra ela recebendo... Gente, eu converso com homens, eu converso com meu parceiro. E pro homem não tem nada melhor do que sentir as paredes também, né? Do órgão feminino ali no órgão dele. Então, aproveitem isso, esse negócio de chegar lá metendo aquela coisa toda. Não, gente. Vai gostosinho, vai sentindo as paredes, sabe? Vai curtindo cada coisa ali, cada parte daquele corpo. Porque isso faz toda a diferença, sim. Isso traz muita conexão ao casal. É uma coisa gostosa. É muito bom. Tem gente que é muito carne, muito corpo, muito... Né? Mas tem gente que é, mas gosta mais de fazer aquela coisa muito gostosa, assim, bem bacana. Então, quer que ela fale como a Billie falou do Brad? Pra vocês verem que o importante, então, não é o tamanho, viu? O Brad é, olha, super dotado. Mas o que deixou a Billie ali, com certeza, foi o alinhamento coital. Foi a forma como ele possuía o corpo dela. Como ele tocava o corpo dela. Eu acredito muito nisso. E é por isso que eu estou sempre falando pra vocês que tamanho não é documento. Pelo menos para todas as mulheres, não. Tá bom? Então, beijos. Eu espero que vocês tenham curtido o vídeo. Até mais.